Obviamente que a nossa primeira preocupação vão ser os incêndios ocorridos em Portugal este verão. Estes incêndios não podem ser esquecidos. Foi uma tragédia que marcou o país e marcou os portugueses. Hoje saiu uma notícia que todos tivemos conhecimento de que existia um instrumento informático que o Governo não quis usar para o combate a esses incêndios. Instrumento informático esse que foi adquirido pelo anterior Governo e este Governo não deu autorização para que fosse usado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Por isso, esta vai ser a primeira pergunta a ser feita ao Sr. Ministro da Administração Interna. E dizer-lhe ainda que não basta demitir o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e com isso não se resolve o problema. É preciso saber-se que, para além da demissão, o que vão fazer da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Obviamente que não podemos ficar por aqui e temos que ir mais longe. E as questões do terrorismo são questões muito preocupantes. E temos que pedir ao Sr. Ministro que faça o ponto da situação relativamente à troca de informação entre os diversos países na área do terrorismo. O terrorismo não é uma realidade de cada Estado. O terrorismo é uma realidade internacional. Em que todos os Estados são cúmplices uns dos outros. No sentido de adquirir informação, trocar informação, analisar essa informação e tirar as respectivas consequências. Um terceiro ponto, obviamente, que diz respeito ao funcionamento da máquina, da administração interna e das polícias. Precisamos ter polícias cada vez mais bem organizadas, mais oleadas e cada vez mais motivadas no combate ao crime. Bem, sei que o crime em Portugal tem taxas baixas. Mas, todo o esforço deve ser feito para que essas taxas baixas se mantenham. Não se pode cruzar os braços. E, para isso, é preciso criar condições para que os nossos polícias, a quem devemos muito, porque nos guardam da prática de crimes, tenham boas condições para trabalhar. Música Obrigado.